o GV já deu um prejuízo lá em casa já, alguns, alguns aliás, eu tava agora o Henrique quando ia, era brincadeira, André Bahia André Bahia, mulher cara em fase de crescimento aquele beiço de mula dele, Ibson Ibson, Diegão Tio Tioneri essa história, vamos conversar com essa história então é uma van, uma van, vamos lá lá vamos lá aí, o Júlio Moraes também chegou aí, Júlio Mour porque eu lembro, Júlio César Júlio, é, Júlio Lá Trancheiro, Mour aquele da Bahia Mour da Bahia é, Mour da Bahia, não vem ao caso quem é, mas o Júlio, eu lembro que o Júlio tava na sua casa também porque um dos dias que a gente tava jogando videogame lá naquele telão do Lollapalooza eu era muito ruim, e eu acho que o Ibson me ensinou a dar uma cavada que era L1 e não sei o que eu já não lembro, faz tempo e aí eu peguei a bola com o bonequinho e o Júlio César acho que saiu com o goleiro e eu fiz, eu fiz um gol de cobertura aí eu saí naquela varanda, toda aquela cobertura pra comemorar o gol então vamos começar com essa história todo mundo comenta, conta pra gente ah, na realidade é assim a gente, na época do Flamengo 2003, 2004 é somente em 2004, ali a molecada, a gente treinava na Gávea ali a estrutura era não tinha estrutura não tinha estrutura, né aí, pô treino de manhã e de tarde, pô treinava de manhã pô, vocês iam lá pra Niterói e São Gonçalo, não dava, né duro como? chegava na hora de voltar muito longe aí eu olhava assim todo mundo cansado vamos lá, rapaziada vamos lá, molecada vamos lá pra casa não, o primeiro dia foi uma festa que eu lembro que a gente tava uma empregada eu falava, empregada bota mais água no feijão aí que tá indo na cabeça mas bota bastante água porque e a farofa dela? é, pegar 5, 6 aí, moleque com 18, 19 anos começando e a gente não tinha carro tu chamava o táxi amarelinho pra gente também só eu de carro, né o resto não tinha mas tem um carro só cabia você e mais um qual o nome daquele carro mesmo? qual? aquele vermelho lá, gigante só tinha você e tinha ele não, dava mais dois a caminhonete a F-150 é, só se a gente fosse na caçamba, né não, é a F-150, a caminhonete cara, e assim foi legal porque a gente já treinava integral e aí o primeiro dia lá, no início a gente ficava lá na fisioterapia, mano com o Denis com a galera perturbava o Fred perturbava o Fred o Felipe eram duas marcas que eles não queriam deixar a gente abria a gente abacalhava, né também, quatro meses sem salário e aí, rapaz eu lembro que no começo não tinha nem ar foi o Júlio César que comprou o ar-condicionado da fisioterapia e botou lá, cara você não pegou essa frase? não, acho que não acho que foi antes quando eu cheguei o ar já estava mas era do Júlio era do Júlio ele deixou de presente e aí um dia o Felipe falou chegou pro treino da tarde a gente tudo com cara de ontem acabado no vestiário um dentado na maca e não tinha um monte de maca como é hoje era o banquinho é, tinham dois dois ou três anos aí tu falou é, mas uma porrada lá o que vocês estão fazendo aí? a gente está aqui 10 de manhã é, vamos pra onde? a gente almoçou na Cobal que era 13 e conta e vinha um Guaravita e voltou pra lá, mano aí, maior dureza salário atrasado ninguém de cara aí você, não amanhã vai todo mundo lá pra casa a gente falou Miguel, né Felipe vai levar a gente pra casa dele o cara que só entortando dia seguinte ele levou um ou dois no carro dele e pediu um táxi no outro dia tu levou dois táxis que foi o maior bondão era, pô assim, eu assim naquela época eu sempre me identifiquei muito com a molecada porque eu já fui um dia moleque então eu precisei desse suporte é quando eu comecei a minha carreira então, assim era um absurdo a gente ter treino de manhã de tarde é óbvio que naquela época a gente só pensava em jogar a gente se divertia a gente passava perrengue mas a gente era muito feliz sim sim muito ali muita resenha muita resenha enfim por isso que até a gente conquistou assim o campeonato carioca de 2004 porque o grupo se dava muito bem enfim então eu tentei ajudar vocês na melhor maneira possível eu lembro eu lembro o Ibson também com dificuldade comprou um carrinho a prestação é a prestação carneira parece uma bíblia aquele golzinho dele, né gol bolinha terceira geração acho que foi um golzinho era foi lá com o Lala com o Laís lá na Volks da Alameda eu lembro da história e o Henrique tinha um gol batedeira eu nunca esqueço da história Henrique Zagueiro pô, 10 anos de bordô mas antes morava lá na Praia das Pedrinhas ali onde é o Piscinão de São Gonçalo ele tinha um gol batedeira e a gente botava as moedas pra comprar o pão com mortadela e o Tobi no painel pô, um dia ele errou um pouco a curva fez forte as moedas fum pela janela para foram pro gramado e catar as moedas do pão com mortadela e aquela época nossa no Flamengo, Felipe assim é uma realidade completamente diferente da de hoje não sei se você lembra cara, eram 3, 4 meses sem salário estrutura estruturalmente os clubes do Rio de Janeiro principalmente naquela época deixavam muito a desejar a gente ganhava ainda assim muito atrasado até mesmo quando eu voltei pro Vasco em 2010 do Catar cheguei no meio do ano em 2010 a gente treinava no exército o São Januário mas só que o São Januário tava em reforma a gente tinha que ir pra um campo ali exército falei pô isso aqui é parecido base enfim realmente eles acordaram mais tarde hoje essa rapaziada de hoje não pode reclamar não que a estrutura até sobra eu fui lá fazer uma matéria com o Santos pra final do Carioca Santos goleiro quando eu cheguei no Ninho do Urubu eu fiquei impressionado porque assim é padrão Europa irmão não perde nada é e hoje tá sendo muito mais profissional né assim os jogadores também com a mentalidade mais profissional e também a estrutura é o caminho quem não não fizer uma gestão profissional vai ficar pelo meio do caminho se amarrou no corte né então me ajuda eu quero aquela plaquinha de 100k se inscreve no canal me dá essa moral vamos comemorar junto eu quero essa plaquinha se inscreve aí dá like e ativa a notificação